Olá! Neste vídeo, vamos falar como será o final de Sirim, após ela fazer muitas maldades. Mas antes do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Sirim está cada vez mais louca, gente! Sirim não cansa de fazer maldades, de tentar prejudicar a barrar. Sirim, quando vê barrar e sarpe felizes lado a lado no hospital, Sirim tenta controlar o ódio e a inveja que está sentindo de sua irmã, se aproxima da barrar, abraça, se aproxima do sarpe e diz que se arrependeu de todas as maldades que fez, que quer que o sarpe e a barrar sejam felizes juntos. Sirim se aproxima, é onde está saindo o medicamento do sarpe e fica mexendo ali, enquanto fica fingindo que está arrependida de suas maldades. E a Sirim tira a vida de sarpe, barra-se diz e espera, mas ninguém desconfia que foi a Sirim. Só que o Arife desconfia da Sirim e consegue gravar uma confissão de culpa da Sirim. Sirim, mesmo após ter tirado a vida de sarpe e ver o sofrimento de barrar, ela não se cansa de fazer maldades, gente. Sirim vai até a casa de barrar, barrar não estará em casa. E a Sirim, toda falsa, diz para o Doruk que se ele pular da janela, ela pega ele, que vai ser muito divertido. Doruk acredita na Sirim. Sirim vai do lado de fora do prédio e fica lá dizendo que é para o Doruk pular, porque ela o segura. Doruk vai para a pular da janela bem na hora, barrar chega salvando a vida de Doruk. E diz o que você estava fazendo aí na janela, meu filho, por que você fez isso? Barrai fica desesperada e o Doruk diz, calma. A minha tia diz que ia me segurar, não tem perigo nenhum. E a barrai diz o quê? A Sirim está lá embaixo, é isso? E o Doruk diz sim. E a barrai olha pela janela e ao ver a Sirim saindo correndo, correndo, gente, barrai sai com muito ódio correndo atrás da Sirim. E nisso, a Seida e Enver vem a barrai saindo correndo ali do apartamento e eles saem preocupados para ver o que está acontecendo e correm atrás de barrai. Enquanto a Sirim está fugindo de barrai, a Sirim torce o pé e começa a mancar. E a barrai aproveita, alcança a Sirim, puxa ela pelos cabelos, joga a Sirim longe, gente, e começa a dar uma bela de uma surra na Sirim. Dá chutes, socos, pega pelos cabelos, mas machucar mesmo, sabe? Isso, Enver. E a Seida diz para a barra parar, porque senão ela vai se prejudicar. A Seida tira a barra de cima de Sirim. E a Seida diz, para, amiga, você vai acabar se prejudicando, para, para. Barrai diz, vocês não entendem, ela merece, tudo o que está apanhando merece. E a Sirim está lá, está telada no chão. Sirim, levanta, aproveita e tenta fugir. E a barra diz, me soltem, vocês não vêem. Ela mandou o Doruki pular da janela. Ela queria tirar a vida dele. Me soltem, ela merece o que está apanhando. E eles soltam a barra para barrar. Dá mais uns tapas na Sirim. Barra alcança a Sirim de novo, joga a Sirim no chão. E começa a chutar, dá soco os tapas e chuta muito a Sirim. E a Seida diz, chega, amiga, chega, senão você vai se prejudicar. E a Sirim foge, barra a gente, chora desesperadamente e conta. Conta exatamente a maldade que a Sirim queria fazer com o Doruki. Enver fica chocado. E a Sirim consegue fugir toda machucada e se hospeda em um hotel. Arife conta. Para barrar e para o Enver. Que foi a Sirim que tirou a vida de Sarp. E mostra a gravação. Onde? A Sirim confessa que foi ela, sim, que tirou a vida de Sarp. Enver e barrar ficam chocados. Barra diz, eu quero que a Sirim pague pelo que fez. Ela vai pagar pelo que fez. Arife diz, bom, se o senhor Enver não se importar, podemos pôr ela numa clínica psiquiatra? Ela está louca? E o Enver diz, não, ela tem que ir para a cadeia. Lá é o lugar de bandida. Ela tem que pagar pelas maldades que fez. Enver chega a passar mal, de tão nervoso que fica. E eles armam uma arapuca para pegar a Sirim. Enver encontra a Sirim no hotel onde ela está hospedada. Enquanto a polícia está do lado de fora, Sirim está pedindo desculpas para o Enver. Finge que se arrepende. Enver finge que acredita no arrependimento da Sirim. Sirim sai dando risada, achando que enganou o pai dela, né? E nisso, a polícia cerca a Sirim. E eles prendem a Sirim. Sirim é levada para a prisão. E o Enver fica olhando de longe e sofre. Ao ver a Sirim ser presa, mas ajuda a polícia a pegar a Sirim. Sim, Sirim é levada para uma clínica psiquiátrica. Sirim fica pensando na barrar o tempo todo com cada vez mais ódio. Enver vai visitar a Sirim na clínica e a barrar fica do lado de fora. A Sirim vai acompanhar o Enver até o portão. E ao ver a barrar, corre em direção a barrar. A barrar, culpando a barrar por tudo de ruim que aconteceu na vida dela. Dizendo que vai tirar a vida de barrar. E seus enfermeiros conseguem pegar a Sirim. E a levam de volta para o quarto dela, após dar um tranquilizante para ela. Sirim está com cada vez mais ódio. E no dia do casamento da barrar, no último capítulo, gente. A barrar está muito feliz. E a Sirim tenta fugir da clínica para tirar a vida de barrar. Mas os enfermeiros conseguem pegar a Sirim. E a trancam no quarto dela. E eles dão remédio para a Sirim ficar mais calma. E o final da Sirim é passar o resto da vida naquela clínica psiquiátrica. Enquanto a barrar finalmente está feliz com seus filhos. E casada com a Arife. Gostou do final da Sirim? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com seus filhos.